Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Hotel Intercontinental, eu vim para um evento aqui do governo de Taiwan, mais uma rodada de negócios bastante interessante e que você vai acompanhar um resumo como sempre para saber o que esse país Taiwan tem de oportunidades. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite agora e se inscreva, tá? Esse é um canal de comércio exterior que tem mais de 10.500 inscritos. Inscreva você também, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e hoje nós vamos acompanhar esse grande evento do governo de Taiwan, tá bom? Fica no vídeo, até o final. Pessoal, aqui é a sala de reuniões, bastante gente e vou começar a ter as reuniões com as empresas aqui de Taiwan de alta tecnologia, então você vai acompanhar depois o resumo com o de melhor que eu vi aqui nessa rodada de negócios. Pessoal, eu estou aqui no evento de Taiwan, muito boas empresas e eu estou aqui em uma empresa que faz, ó, sacos para café, embalagens, negócio impressionante de tecnologia. E aqui eu estou com o Mr. William e Thirson, estamos trazendo essa, vamos trazer essa tecnologia para o Brasil e depois eu vou contar para vocês em outro vídeo a tecnologia que tem com isso aqui. Então, o Taiwan é conhecido no mundo inteiro por tecnologia e o pessoal está aqui para trabalhar e dar um bom atendimento, ok? Para um terrelouro. Obrigado, tchau. Então, pessoal, agora eu vou passar para vocês alguns aspectos interessantes, né, dessa missão comercial chamada Taiwan Trade Mission to Brazil 2024. Acabou de acontecer, tá? E vocês vão ver aí imagens das reuniões que eu tive, né, mas a maioria de vocês ainda não conhece Taiwan, todo mundo escuta falar realmente da China, mas Taiwan, tá, é uma ilha que pertencia à China, tá, estão conectados, mas hoje Taiwan é um país independente e soberano, tem presidente, inclusive agora acabou de haver a eleição em 2024, tem um novo presidente, agora é uma senhora e vai ser um novo presidente, tá certo? E eu vou passar um resumo para você que quer conhecer mais Taiwan, tá certo? Que eu captei nessa missão. Além das empresas, tá, de excelente qualidade. Obviamente eu não conheci todas as empresas, mas quatro empresas, eu vou falar no final sobre isso. Mas, ó, um resumo sobre Taiwan. Então, primeira coisa, como chama o país, tá? É a República da China Taiwan, tá certo? Porque, na verdade, Taiwan pertencia à China. Inclusive, a China continua reivindicando, vocês acompanham isso aí na televisão. Contudo, Taiwan é um país independente, não faz parte da ONU, mas é independente, exporta, importa. Inclusive, o maior parceiro comercial de Taiwan, tá certo? É a própria China, tá certo? Segunda coisa importante, é uma ilha com 36.197 quilômetros quadrados, relativamente pequena, tá certo? A população de Taiwan, 24 milhões de habitantes, tá certo? Um país também que não tem uma população tão grande. Mas vocês vão começar a entender mais detalhes. Por isso que eu tô tão interessado em Taiwan. Quero vocês que nos acompanham, tá? Conheçam mais sobre Taiwan, porque é um grande parceiro comercial pra você fazer negócio em várias áreas. Não só na área de semicondutores, porque Taiwan é muito conhecido a nível mundial, tá certo? Pelos semicondutores. Agora que aconteceu um grande terremoto lá em Taiwan, de quase oito pontos na escala Richter. Todo mundo viu aí na televisão, né? Só que morreram muito poucas pessoas, tá? Eles reportam algo em torno de 12 pessoas. Teve prédio que balançou, ficou inclinado, mas não caiu. Eu vou até colocar uma foto desse prédio aí pra você. E por que eu tô falando sobre isso? A tecnologia de construção de Taiwan. Há uns 20 anos atrás, eles tiveram outro terremoto. Morreram mais de 2 mil pessoas. E passados apenas 20 anos, eles conseguiram, através da tecnologia da construção, tá? Hoje ter uma estrutura muito mais sólida, muito mais forte, que dá um terremoto dessa magnitude e os estragos são mínimos. Isso é tecnologia. Taiwan é a ilha da tecnologia, tá certo? O idioma lá, o idioma, é o mandarim. É o mesmo idioma que se fala na China. A capital do país, Taipei, tá? A capital do país é Taipei, tá certo? Fica no noroeste da ilha, onde também estão os aeroportos. O principal aeroporto da ilha que fica em Taipei. Olha isso aqui, outro detalhe. Obviamente, Taiwan ficou fechado como a própria China durante a pandemia. Ninguém podia visitar. Mas eles recebem, pessoal, aproximadamente 3 milhões de pessoas por ano. E a maioria vão a feiras comerciais para fazer negócios com Taiwan, tá certo? Então, um país pequeno, uma ilha diminuta, mas que o mundo inteiro está interessado em fazer negócios com Taiwan. 3 milhões de pessoas visitam a ilha por ano, tá certo? Taiwan é o 17º maior exportador do mundo. Olha isso, tá? 17º. E, obviamente, a maior parte das suas exportações, valor agregado, alta tecnologia. Em várias áreas, em várias áreas, tá? Software, indústria. E outro número interessante para vocês, tá? O PIB de Taiwan, 700 bilhões, tá? Total do PIB. Mas, per capita, né? Uma vez que eles têm apenas 23 milhões de pessoas, tá? O PIB per capita, 26 mil dólares. Então, o poder aquisitivo das pessoas é alto, tá certo? É alto. E, ó, outro detalhe importante que chama muita atenção, tá certo? A indústria de Taiwan representa 36% do PIB. O Brasil hoje não chega a 10%. E Taiwan, 36%. Por conta de toda a tecnologia. É um país voltado à indústria, tá certo? E, por último, pessoal, tá? Em todas as áreas, Taiwan tem alta tecnologia, tá certo? Então, eu, por exemplo, estive conversando com empresas. Você vai ver fotos, reuniões. Empresas, por exemplo, de embalagens. Então, você que é um produtor de café, de café especial, tá? Eu tenho hoje um fornecedor que faz uma embalagem plástica. Essa que está aqui na minha mão. Uma embalagem altamente fina. Esse plástico, esse filme, tem nove camadas. E garante que a qualidade do seu café não saia, não se perca. Então, é fantástico. Se você quiser interagir conosco, interaja pelo e-mail contato.com.br Ou o e-mail da nossa empresa, que trabalha com os negócios, que é o semoura.com.br Se você tiver interesse em conhecer os produtos, tá? Que eu tive contato nessa feira. Também a parte de fios tecnológicos para a indústria texto. Principalmente para a malharia também, tá certo? Também captamos uma empresa que produz chá. E, por último, equipamentos elétricos, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas eu queria passar um resumo para vocês, que Taiwan hoje é uma opção de bons preços, custo-benefício, tecnologia, diversas áreas, seja na eletrônica, na elétrica, no software, na indústria de alimentos. Inclusive, nós temos aqui um vídeo onde Taiwan fez um evento onde mostrava os produtos agrícolas, os produtos alimentícios, tecnológicos. Assista esse vídeo, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse resumão aí, para que você conheça um pouco mais sobre Taiwan, e suas oportunidades. E se você gostou desse vídeo, dá teu like, compartilha ele com muita gente, e entre em contato conosco na próxima semana. Mais um vídeo para você sempre conhecer oportunidades para exportação e importação. E nós estamos aqui prontos para colaborar com vocês. Tá bom? Forte abraço. Nos vemos na próxima semana. Sucesso a todos.